Olá pessoal, a TV Cresce Rio está de volta e neste início de ano nós traremos para vocês uma apresentação especial da diretoria do Cresce RJ, gestão 2016-2018. O presidente do Conselho, Manuel da Silveira Maia, foi reeleito para mais um mandato, mas ocorreram algumas mudanças importantes. Neste programa, nós vamos conhecer os diretores tesoureiros e as suas expectativas para o Conselho. Acompanha com a gente! A parte financeira do Cresce RJ, que inclui os setores de contabilidade, contas a pagar, tesouraria e cobrança e dívida ativa, é de extrema relevância e grande responsabilidade, principalmente para reverter os recursos arrecadados através do pagamento das anuidades em benefícios aos corretores de imóveis e investimentos na infraestrutura do Conselho. O diretor tesoureiro na gestão 2016-2018 será o corretor de imóveis Laudimiro Cavalcante, que conta um pouco sobre sua trajetória na profissão do início da corretagem até os dias atuais, passando a exercer o cargo de primeiro diretor tesoureiro do Conselho. Eu sou nordestino, da Paraíba, e vim para o Rio de Janeiro. Na verdade, o meu primeiro emprego no Rio de Janeiro foi vender livros, e um amigo me convidou para fazer um lançamento em Cabo Frio, onde eu fui bem-sucedido como um homem de vendas. Em 1975, eu recebi esta carteira profissional, da qual eu me orgulho até hoje. E com a ajuda da nossa diretoria atual, eu estou chegando a este cargo de diretor tesoureiro. Já o segundo tesoureiro será o corretor de imóveis Sérgio Mendes, que já exerceu o cargo em outra gestão. Ele comenta sobre a motivação de retornar ao Cresce RJ e trabalhar em prol dos corretores de imóveis. A motivação de retornar ao Cresce, porque o meu espírito é agregado, eu sempre gostei de participar de entidades que se preocupam com a sociedade em geral. Eu sou rotariano há quase 50 anos, e o Cresce também foi uma porta que se abriu para que eu tivesse a oportunidade de prestar meu serviço em prol da sociedade, especificamente para os corretores de imóveis, categoria que eu me identifico muito, porque foi o que me deu a possibilidade de fazer todo o meu patrimônio foi através da corretagem de imóveis, mais do que a própria advocacia que me deu início a tudo isso. O Conselho é hoje uma referência de transparência, e o lançamento do Portal Gestão Transparente foi fundamental nesse contínuo processo de demonstração da aplicação dos recursos do Conselho para os corretores de imóveis. Na minha visão, o Portal de Transparência trouxe, antes de mais nada, uma segurança para o profissional, porque ele está sabendo que o dinheiro que ele está pagando anualmente, para onde vai? Os serviços que estão sendo prestados, ele pode acompanhar isso. Isso é importantíssimo. Isso foi uma inovação que trouxe, antes de mais nada, uma segurança. Isso transmite credibilidade para o profissional. Responsável pela supervisão do setor de cobrança e dívida ativa, Sérgio Mendes aponta como será a atuação do setor nos próximos anos. Eu acho que o Cavalcante, que deu seguimento ao meu trabalho, continuou dentro daquilo que foi programado, e até, pelo contrário, melhorou em alguns aspectos. Eu acho que o que eu devo fazer é dar seguimento aos trabalhos que estão contínuos, desde o meu início, com o seguimento que o Cavalcante me deu nesse setor. e fiquei muito satisfeito com o que eu encontrei na primeira visita que eu fiz, oficial, nesse setor de cobrança. Devo continuar com tudo o que foi programado. Se eu puder melhorar ainda, no decorrer da minha gestão, vamos ver o que pode ser feito. Isso sempre conversando com o presidente para que a gente se dê um feliz no resultado final. Para esse novo mandato que se inicia, os diretores deixam uma mensagem, positiva aos corretores de imóveis. Você, colega corretor de imóveis, acredite nesta gestão, acredite nesta diretoria, acredite nesta administração, e dê um voto de confiança ao nosso empenho, porque nós precisamos muito do seu apoio. No próximo programa, nós conheceremos um pouco mais sobre os diretores secretários desta nova gestão. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar todos os vídeos da TV Cresce Rio. E fiquem de olho, que muitas novidades estão por vir. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto